E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Frito de Globo, galera, o vídeo de hoje tá sensacional, hoje eu vou jogar com o peixe elétrico no pântano. Vamos com tudo aqui, rapaziada, vamos com tudo que o couro vai comer aqui, rapaziada, porque a parada é insana, então se você não conheceu o canal aqui, ó, se inscreve, dá aquela moral, bota assim, hashtag, inscrito novo, beleza, que tá vindo através desse vídeo aqui, porque a loucura vai começar solta, rapaziada, e vambora pro vídeo. Toma aqui na parada aqui, ó, aqui, ó, tem um especial dele aqui, ó, letra E, beleza, ele é rápido demais, cara, ele é rápido demais, vambora, pega aí, ó, boa, o cara agarrou na gente, agarrou na gente, agarrou na gente, é, seu puto, aperta aí, ó, que isso, que isso, moleque, cadê? Ah, tem que esperar encher, ó, olha lá, deu um choque nele ali, violento, beleza, dá choque nele, dá choque nele, dá choque nele, dá choque nele, tudo junto, enche a vida, vambora, mata ele, isso, isso aí, ó, a boquinha é diferente, mas por isso que eu tô confundindo aqui, as parada aqui, ó, come aí, tuba, ele tá pulando aqui, querendo pegar a gente, né? O bicho é bom, mano, é, é top, beleza, show de bola, ele dá choque nos puto, mano, destrói ele, é bonito, mano, olha isso, nível 2, cara, nível 2, beleza, Olha lá, ele, e pior que enche rapidinho, né, galera, enche rapidinho, beleza, show Ó, já deu choque, já detonei, caraca, malandro, especial top, galera, especial top, beleza, show de bola, vamos ver aqui quem vai querer me enfrentar aqui, ó, quem vai querer pegar o tuba, malandro Tem um peixe grandão lá, vem, 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 boa, boa, hi, 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 e dá aquela sacudida, caraca, malandro, o bichinho é o cão, hein, beleza, hein, gostei, vamos ficar grande, hein, mano, vamos ficar grande, vamos pegar todo mundo aqui do mapa aqui, hein, beleza, Beleza E acho que quando a gente vai ficando maior, o choque aumenta, né, o choque aumenta, beleza, show de bola, vamos lá, tuba, vamos lá, peixe elétrico, malandro, peixe elétrico, hi, 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 vamos lá, vamos lá, galera, nível 4, tô dando choque todo mundo aqui, ó, o bom é esse, galera, já tô dando 3.5 de dano Mano aí, ó, show, show de bola, pega aí, ó, vambora, ha, 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 moleque, tem que destruir logo esse puto aí, cara, destrói logo ele aí, ó, tem algum macete aqui, galera, no ponto que eu já levei lá pra cima, não destruiu, beleza, show, boa, galera, boa, tô no nível 5, que eu tô no nível 5, ficando como? Bolado aqui, ó, bolado aqui, ó, ele, vamos tentar pegar aquele grandão, cara, vamos tentar pegar o grandão, vamos lá, o grandão tá vindo de frente, aí não dá, de frente não dá Mete o pé, mete o pé, mete o pé que ele ficou esperto Ele tá ali, ele tá ali, ele tá querendo pegar a gente Ele tá querendo pegar a gente Isso mesmo Safado Vamos voltar aqui Tá vendo, ele tá querendo pegar a gente, mano Ele tá vendo a gente grandão, boladão, nível 10 Ele tá querendo pegar a gente, ó Ó Ó Mete o pé, tuba Mete o pé Ele não pode dar uma bocanhada na gente Aí Boa, tuba Ah, moleque Isso, isso aí, moleque Isso aí, fica ligeiro aqui, eles vão querer vir aqui pegar aqui, ó Isso, isso, moleque Caraca, nível 12, malandro, nível 12 Caraca, o pé Pega aí, pega aí, tuba Nível 14, malandro, bicho, tá como? Pega, que é nível 14, acho que não dá pra ninguém me enfrentar aqui não, malandro Não dá mais pra ninguém me enfrentar aqui não Beleza, show de bola Vamos ver se a gente consegue pegar aquele ali, galera Toma Beleza, sacode ele Tirando 22, cara Tamo tirando 22 Ó, ó Peguei um grandão aqui, boladão Mata ele, tuba Caraca, moleque Olha isso Se eles vieram em mim, olha lá Eles tudo se lascam, galera Eles tudo se lascam Olha isso E olha lá Toma, seus puto Ah, moleque E a gente come eles direto, galera A gente come eles direto Beleza, beleza, beleza Vamos ali, galera Vamos ali Vamos caçar os caras mais Mais boladão Olha isso Pega ele Toma Caraca, matamos direto Que isso Que isso Ah, aqui, ô safado bandido Toma, seu puto Rapaziada Olha ele Tá incrível Pega ele, tuba É muita carne que ele vai dar, cara É muita carne que ele vai dar Beleza Show Vambora Tamo chegando Que isso, moleque Que isso Vira de frente Pode virar de frente Caraca Tá difícil Chegar nele, mano Vou pegar ele aqui, ó Ah, agora dei mole Detona ele, tuba 53 de dano 53 de dano, moleque Aí sim Aí sim Olha isso Nível 24, malandro Nível 24 Boa 88 Tem muita carne ali Caraca, olha ali Vambora, tuba Caraca, tá comendo sozinho lá não, parceiro Olha aí O caranguejo Já peguei tudo Já tomei conta do pedaço Já tomei conta do pedaço É tudo meu aqui Tudo meu Não vem aqui com o Coru Come Beleza Show de bola Cara Eu acho que eu já peguei todo mundo aqui, cara Eu acho que eu já peguei os líderes todos aqui Não sei se aqui tem boss Mas Olha o nosso tamanho, cara Ó Pegamos o Sirizinho ali Bolado Tem outra carcaça aqui Bolada Beleza Ele até que tem um Turbinho legal, ó Ó Tá vendo Tem até que um Turbinho legal Vamos pegar esse puto aqui, ó Ah Não dá, né, bebê Toma Toma, toma Toma Tudo do tuba Tudo do tuba Será que vai vir mais dele? Vamos ver se vem mais dele aqui Vamos ver Aqui, ó Ah, não Não veio Vou ter que passar pro outro lado, galera Vou ter que passar pro outro lado Vamos ver o que tem pra cá Não sei nem se ele vai bugar aqui Se ele bugar aqui dentro Aí vocês já viram, né Eu vi um peixe vindo atrás de mim aqui Ativei logo O poder do mal, né Aqui, ó Aqui, tem um grandão aqui, ó Tem um grandão aqui Vamos pegar ele Pronto Já era Já Já Cento e pouco de dano aqui, ó Cento e pouco de dano Beleza Show Ali Morreram ali, ó Vamos lá, tuba Vamos lá Vamos pegar carne aqui, moleque Mas cento e pouco Eu vi que tem Eu vi que tem Peixe pra cá, hein Eu vi que tem peixe pra cá Vambora aqui, ó Deixa até ele me atacar, hein, malandro Sou o rei Sou o rei daqui Eles ficam aí faminto ali, ó Toma Que isso, cara Cai, cai, cai malzão ali, hein Cai malzão ali Beleza Show de bola Cara, ela tá muito grande, cara Aqui, aqui Tentou me atacar, cara Tentou me atacar Toma Cara, tá comendo direto Tá comendo direto Precisa nem mais mastigar, malandro Olha isso Peixe elétrico gigante Olha lá Tem outro grandão lá, hein Ó Ele tá agarrado aqui em mim, galera Ele tá agarrado aqui em mim É, seu puto É, seu puto Toma Como é que tu me morde? Como é que tu me morde? Caraca Olha o tamanho desse Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos cercar ele ali, ó Ó Ó Tá aí, vai morrer, não? Beleza, beleza, beleza Nível 32, moleque Nível 32, rapaziada Vamos lá, vamos lá Olha o tamanho da criatura Olha lá, olha lá O bom é que você não precisa nem apertar o E, cara Eles mesmo te morde já se lascam É, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau